Responda-te uma vez, por favor O que é que fazes esta noite? Quero sair para namorar Teu telefone não responde Será que já tens outro par? O que é que fazes? O que é que fazes esta noite? Tenho saudades de te amar De bailar contigo pela noite dentro Ai, 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 ai Dar-te um beijo lindo e recordar o tempo Ai, 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 ai E de madrugada morrer nos teus braços Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responda-te uma vez, por favor De bailar contigo pela noite fora Ai, 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 ai Recordar o sorriso sem contar o flor Ai, 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 ai